Olá, sou o professor Tobias Marcelo, desta vez irei falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Olha só pessoal, a termodinâmica é um ramo da física que estuda o calor para o movimento, tá certo? Então, o vapor já tinha sido uma ideia do Heron de Alexandria, que inventou uma máquina a vapor, a primeira máquina a vapor. É no tempo de Jesus Cristo que ele nasceu, que ele viveu. A ideia ganhou forma de máquinas térmicas e, no século XVIII, revolucionou a forma com que as pessoas produziam os bens. Foi a chamada revolução industrial. Tem aqui vários exemplos, né, do TA e da máquina a vapor. Você pode fazer em casa, tá certo? Fazer um experimento de máquina a vapor. Meus alunos já fizeram este exemplo, que está aparecendo aqui, de fazer uma máquina térmica, certo? Aí você coloca um vidro de desodorante, né, desodorante aerosol, você aquece ele e vai lá, tá certo? É no livro do professor Valadares, eu tenho esse livro. Esse exemplo é um de transformação de energia térmica em energia mecânica. Então, antes da revolução industrial, era produzido através da força do braço, do músculo. E a força da água, né, pra ter os moinhos de água, a força do vento, os moinhos de vento. E depois passou a ser com a energia do calor. Isso aqui é um exemplo de moinho, né, e aqui é da máquina a vapor. O homem passa a produzir bens em larga escala. Então, como é que isso acontece? Olha lá. O gás é aquecido em um êmbolo, ele vai se expandir empurrando esse êmbolo pra cima, tá certo? E que diz a primeira lei da termodinâmica, na verdade, é o princípio da conservação da energia. Que o calor que é fornecido ao sistema, ou retirado dele, vai resultar num trabalho, num volume que vai aumentar e na energia interna do gás, que vai ou aumentar ou diminuir, vai variar. E tem uma formulazinha que é essa aqui, Q, que é o calor recebido ou perdido, o Tau, que é o trabalho, tem livro que coloca o W, e o ΔU, a energia interna. Então, como é esse trabalho? Quando o gás aumenta o volume, a gente diz que ele realizou o trabalho. Quando ele diminui, a gente diz que ele sofreu o trabalho, ou o trabalho foi realizado sobre ele. Já a energia interna é relacionado com a temperatura, com as moléculas do gás, certo? Que tem aquela fórmula, nRT, número de mols, R é constante e T é a temperatura. Já na transformação isovolumétrica, onde não tem volume, o volume não varia, a expressão se mantém. Só que o trabalho é nulo. Por que é nulo? Porque não aumenta nem diminui o volume. Então, quer dizer que o calor recebido vai ser a variação da energia interna. Já na isotérmica, não aumenta nem diminui a temperatura. Nesse caso, a energia interna vai ser nula. Quer dizer que o calor é recebido, o perdido vai ser igual ao trabalho. Já na diabática, ele nem recebe e nem perde calor. O trabalho é igual ao negativo da energia interna. Agora, a gente pode fazer algumas práticas, não é? Olha só. Quando você enche uma bola fazendo movimento rápido, a gente nota que ela se aquece. Porque o ar comprimido vai elevar a temperatura. Como é muito rápido, não tem troca de calor. Então, é compressão adiabática. Ao contrário, também é quando você aperta o aerosol, ele esfria. Tá certo? Na expansão do gás, produz uma diminuição da temperatura. Resumindo, na transformação isotérmica, não tem aumento nem diminui de temperatura. O trabalho é igual ao calor. Na isovolumétrica, nem aumenta e nem diminui o volume. O calor é igual à energia interna, a variação. E na adiabática, nem ganha e nem perde calor. O trabalho é o negativo da energia interna. Então, no equilíbrio térmico, os corpos que estão em contato deixam de trocar energia. E a temperatura é o que vai determinar se um corpo está ou não em equilíbrio térmico. No sistema interna em termodinâmico tem dois tipos de sistema, o fechado e o isolado. No fechado, não troca massa, mas permite que o calor e o trabalho passe pela fronteira. Já o isolado, nem troca massa e nem troca energia. Porque lá na física tem muito disso, né? Então, em 1850, a termodinâmica e a mecânica eram ramos distintos. Aí, com a descoberta lá do calor e do trabalho, juntaram os deuses e formou a termodinâmica. A primeira linha de termodinâmica é a energia que descreve os tipos de sistemas. O James Prescott Jowley e alguns outros cientistas mostraram que a energia pode ser adicionada ou retirada de um sistema. Chamado de calor, certo? E o conceito ainda foi ampliado para ter a energia interna. A lei de conservação se tornou a lei universal. Olha só. Está aí o trabalho de um gás. Quando o volume aumenta, nesse caso está para cá. O volume aumenta. Aqui é a pressão e aqui é o volume. Quando o volume aumenta, a gente disse que o gás realizou o trabalho. Quando o volume diminui, ele sofreu trabalho. Nos sinais, W é o tal, que é o trabalho. O trabalho maior que zero, a energia sai do sistema. O trabalho menor que zero, a energia entra no sistema. Está aqui o trabalho realizado pelo gás. Quer dizer que o gás está aumentando o volume. Quando o gás diminui, a gente disse que o gás está sofrendo o trabalho. Ele aumenta o volume e diminui o volume. Aumenta o volume e diminui o volume. Vamos lá para o próximo. Aí, a gente falou aqui do sistema, não é? Sistema isolado. Sistema... No sistema, tem o isolado e tem o outro sistema que diz assim. Que o calor, quando entra, ele é negativo. E quando sai, é positivo, né? Aqui, o pessoal tem dúvida nessa parte aqui. De I até F, ele passa para os dois processos aqui. Nesse aqui, de I aqui para baixo, o trabalho é zero. Por quê? O volume não aumenta. O volume continua o mesmo. A mesma coisa é daqui. Se o volume não aumenta, o trabalho é zero. Está certo? Se o volume não diminui, o trabalho é zero. Está bom? Está aqui da energia que passa de um corpo para outro. E a primeira lei que a gente já falou. Da energia interna. Toda a energia que está associada com os componentes microscópicos. Está bom? Também está associada com a energia da rotação das moléculas, potencial das moléculas. Toda a energia das moléculas. Que energia é o quê? Calor é o quê? É a energia que passa de um corpo para outro. Se tiver diferença de temperatura. E a temperatura é a grandeza que mede o grau de agitação das partículas. Então, temos a primeira lei de termodinâmica. Que é uma lei da conservação da energia. A energia interna é uma variável de estado de um gás. Porque depende da temperatura. Lembra quais são os três estados de um gás? Temperatura, volume e pressão. É assim? Por exemplo, a energia interna de uma xícara de café depende apenas dos seus estados termodinâmicos. Que são as quantidades de água, de pó, de café, qual é a temperatura que ela está. Ela não depende de como foi feito, de como foi preparado. Certo? E a aplicação da primeira lei. Tem aqui de um até dois. Nesse caso aqui, o volume permanece constante. Então, o trabalho é zero. Certo? Se o trabalho é zero, a gente diz que a energia interna é igual a o calor que ele recebeu ou perdeu. Certo? Aí, nesse outro aqui, outra de um até dois, se for isotérmica, se a temperatura não aumentou ou diminuiu. Nesse caso, o trabalho é igual o calor recebido ou perdido. Certo? E no adiabático, não tem troca de calor. Nesse caso aqui, o calor é zero, porque não ganhou e nem perdeu o calor, o gás. Aí, diz que o trabalho é igual ao negativo da energia interna. Já falei isso nos slides anteriores. E para eu calcular o trabalho, é só eu calcular a área da figura aqui, nesse ciclo. Aí, se você vê ela no sentido horário, a gente diz que o trabalho é positivo. Se for no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Certo? É porque eles vão criar duas áreas aqui. Vai criar de dois até três, uma área aqui, que é maior do que de quatro até um. Você faz a diferença, porque um, o volume está aumentando e no outro o volume está diminuindo. Aí, a maior menos a menor, fica positivo. Certo? E a outra aplicação é da expansão livre, que é o processo adiabático quando não tem trabalho realizado. Na expansão livre do gás, se eu retiro a parede, não tem variação de temperatura, não tem troca de calor. Consequentemente, não vai ter variação de energia interna, se a temperatura não mudar. Vamos resolver alguns exercícios? Transfere esse calor de um sistema de 200 calorias, verifica-se que o sistema se expande, que ele realize um trabalho de 150 Joule. E a sua energia interna aumenta. Considerando que uma caloria é 4 Joule, calcule a energia transferida. Ó, você vai pegar uma caloria é 4 Joule, 200 calorias vai ser 800 Joule. Não, se uma caloria é 4 Joule, 200 calorias vai ser 50 Joule. É, 1 igual a 4, 200 igual a X, é 800. 800 mesmo, certo? Então, vai fazer o que aqui? Calcule a quantidade de energia transferida. Aí você usa aquela fórmula do que? Vamos lá, ó. 200 vezes 4, 800. É. O problema informa que o sistema recebeu 800, realizou 150. Pelo que tem na energia interna, a primeira lei de termodinâmico, ela é o trocado, resultará nessa fórmula aqui. 800 igual a 150, mais delta U, delta U é 650. É um cálculo bem simples. Outro. Uma quantidade de gás mantida em uma pressão constante dentro de um cilindro. Uma quantidade de 28 Joule, então transferida lentamente. Nesse processo se eleva 20 centímetros. Não, 2 centímetros. E a temperatura aumenta em 20 graus Celsius. Qual é o trabalho? Ó, o trabalho é P vezes delta V. P é pressão, delta V é o volume que variou. É só você calcular a variação do volume. Vamos fazer os cálculos. Tem a força empurrando o êmbolo para cima. Tem a distância que ele vai subir. Você calcula o trabalho é força vezes o deslocamento. O trabalho vai ser 400 vezes 0,2. O trabalho vai ser 8 Joule. Certo? Se o gás recebeu 28 Joule e é feito um trabalho de 8, a gente calcula a energia, que é 28 menos 8, 20 Joule. E se a gente lembrar lá da calorimetria do quimacete, que é MC delta T, você vai ter que a capacidade calorífica vai ser Joule 2. Vamos resolver. Aí aqui tem esses cálculos, que a gente vai passar direto voando. Certo? Enquanto se expande um gás, recebe 100 Joule e realiza um trabalho de 70. A gente pode afirmar que energia interna é... Faz o cálculo, né? Vou deixar para vocês fazerem esse cálculo aqui e deixe aqui nos comentários. Tanto esse quarto como esse quinto. Tá certo? Deixe aqui nos comentários, deixe o seu like, o seu joinha. Até a próxima. Fui! Fui! Tchau.